para fixar o forro de pvc usando preguinhos em vez de grampos nós vamos precisar de preguinhos 12x12 com cabeça pode ser o sem cabeça também e um martelo e para fixar é bem simples nós vamos posicionar o pvc para você achar mais conveniente colocar o preguinho nessa borda aqui ó ela já é mais firme que o próprio pvc justamente para aguentar o grampo ou preguinho 12x12 aí você prega até mais ou menos esse tanto só sobrando um pouquinho da cabeça para fora a cabeça do prego esse tanto aqui e daí vamos entortar só bater com cuidado para não pegar aqui no pvc e aí e aí e aí vem da hora de encaixar você vai ver ó você encaixa meio na diagonal coloca meio na diagonal aqui por cima do pré pronto ó caixa certinho ele dá até um pouquinho mais de firmeza no pvc e aí viu como é fácil espero que tenha aprendido agora todas as peças se encaixaram e aí e aí gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho deixe os seus comentários compartilhe com seus amigos e meus amigos tem vídeo novo toda semana até a próxima tchau 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 Obrigado.